Quer saber por que Graciele Lacerda decidiu montar o enxoval da pequena Clara aqui no Brasil, mesmo com todas as tentações dos Estados Unidos? Vem ver o motivo que está dando o que falar e descubra os detalhes exclusivos que ela revelou sobre as compras. Mas antes de contar todo esse babado pra você, se você é nova aqui no canal seja muito bem-vinda, e já se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo dos famosos. Em meio a uma enxurrada de posts e stories, Graciele Lacerda surpreendeu os seguidores ao compartilhar detalhes do enxoval da sua filha Clara, que está a caminho. E o mais curioso, ela explicou por que não quis fazer as compras nos Estados Unidos, como muitos famosos costumam fazer. Será que é só uma questão de gosto, ou tem mais coisa por trás dessa escolha? Vamos descobrir. Nos stories, Graciele apareceu animada mostrando cada peça do enxoval, e não escondeu o orgulho com o que escolheu, top e maravilhoso, disse ela. A surpresa veio quando explicou a razão de não ter viajado para os Estados Unidos para comprar os itens, como muitos esperavam. Graciele afirmou que pra ela, os produtos nacionais têm qualidade excelente e que essa escolha representa seu carinho pelo Brasil. Ela ainda reforçou que fazer tudo aqui foi uma forma de valorizar os produtos nacionais, além de poder mostrar com facilidade cada detalhe para os seguidores. Decisão inusitada ou uma boa jogada de marketing? Situação bem polêmica, né? E aí, o que você achou da nova polêmica que a Graciele está no meio? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Beijinhos e até a próxima da gatinha.